O que é o protetor celular? Aquele copertone ou então sandal, um negócio bem grande assim, né? Bastante. E aí então você chega aqui no Japão, é um negócio desse tamanzinho, você fica assim, nossa, mas só isso por isso tanto de preço, né? Porque não é muito barato, né? E aí então eu fiquei meio que trazendo do Brasil toda vez que eu ia lá e eu trazia. E aí depois eu comecei a notar que o que eu trazia, acabava que eu não usava aquele potão todo. A gente quer quantidade, mas a gente não, né? No Japão a gente vai na praia realmente no verão. Então assim, quando você está, dia sumi. Então não é todo dia, assim, o ano inteiro, não sei nem que você viaja pra outros lugares. Mas é que a rotina normal a gente não vai tanto à piscina, tanto à praia como a gente gostaria. No verão a gente tem como ir mais, né? Ela tá começando. No verão a gente tem como ir mais, com mais frequência. Tem piscinas públicas, tem piscinas, né? Tipo, parques aquáticos, tem praia. Então o pessoal, os brasileiros gostam bastante dessa estação do verão. Mas eu, hoje em dia, eu só uso do Japão agora nas crianças também. Eu tinha até comprado pro Kaito um de criança, mas aí depois eu já adaptei tudo pro Japão mesmo. E tem sido bom, né? E todos que eu compro é tudo fator 50, né? Então às vezes a gente fica, né? Ah, aquele pó tão grandão. Mas aqui a gente usa tão pouco. E outra coisa que eu notei é que aqui, como ele é mais fininho, fininho que eu digo assim, menos denso, né? No Brasil é um creme grosso, você fica branco, né? Aí você tem que ficar espalhando, 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 espalhando pra poder sair aquele negócio branco da sua pele. E aqui no Japão não, ele é mais clarinho e ele, você passa assim e ele fala, né? Que noviro, yoku noviro, que você consegue espalhar muito melhor. Então com pouca quantidade você consegue já, né? Passar no corpo onde você quer passar. Então ele dura até que bastante, parece pequenininho, mas ele dura, né? Pelo menos a estação inteira ele dura aqui em casa. Eu vou começar pelos que eu tô usando agora. Que eu achei muito legal, eu tô usando a partir desse ano. Eu não usava, na verdade é Copertone também. Eu falando do Copertone, mas ele tem aqui no Japão também. É porque a embalagem, ah, agora eu consegui, né? Aqui, olá pessoal, pessoal que tá chegando, tá dando oi. Olá, boa tarde. Pessoal do Brasil, boa noite. Acho que eu nem cumprimentei vocês, né? Fiquei tão preocupada com a luz que tá ruim. Mas eu vou mostrar esses dois que eu tô usando aqui. E por que que eu tô usando dois, né? É o seguinte, eu vou começar pelo um. A Copertone, eu não sei, eu comprei esse ano, então eu não sei se é novidade ou se já tinha outros anos. Mas eu vou até tirar da embalagem aqui. Esse aqui não dá, né? Porque a embalagem, ele é bem brilhosa, olha. Mas ele fala assim, ó. É... Ah, dá pra vocês lerem, né? Não tá, tá espelhado, né? Dá pra ler. Então, sugu, aqui é hada, hada seria a pele, Então, hada seria a pele, né? Akaku, akai, akai seria vermelho. Então, a pessoa que pega um pouquinho de sol e já fica vermelha. Pega só um pouquinho de sol e já fica vermelho. Então, esse protetor solar aqui da Copertone Rosa Tipo 1, ele é pra pessoas que ficam com a pele vermelha. Nossa, tá até aberta aqui, né? Eu não fechei direito. Com a pele aberta, ó. Fica com a pele vermelha muito fácil. Então, você toma um pouquinho de sol. Eu fico muito vermelho. O rosto, pelo menos. Aqui já não, né? Aí, aqui já tá acostumado a tomar sol os braços, né? Então, é pra pessoa que fica com a pele vermelha muito rápido. Suga, né? E então, né? O kaito, ele fica bem vermelho. Parece um presuntinho quando ele pega um pouquinho de sol. Então, eu comprei esse aqui pra ele e pra mim também, pra mim, pra partir do rosto, pelo menos, né? E aqui, então, de novo, esse aqui é o Tipo 1 da Copertone. É essa embalagem rosa. Aí, aqui, atrás, ele... Reparando, né? Em todos eles, eles têm a mesma coisa aqui. Deixa eu ver onde tá a câmera. Que é pra onde que serve o protetor solar. Nossa, tá fora de foco. Deixa eu ver aqui. Né? Não vai dar, não. Ó, deixa eu ver se vai pegar o foco aqui. Tá aqui, ó. Que é tanto pro rosto, quanto pro corpo inteiro. É... Que mais que ele fala? Ah, o protetor solar, em japonês, se chama Hiyakedome. Hiyakedome é esse daqui, ó. Esse kanji aqui de Hiyakedome. Dome é de você parar, né? Quem mora aqui no Japão sabe que tem esse kanji aqui no Tomare. É quando você tem que parar o carro, né? A placa de pare. Quer dizer pra parar. Parar, no caso, né? O sol. O Hiyake. Então, Hiyakedome. Seria isso, né? Aí, aqui, ele até faz umas perguntinhas aqui. Se você é esse tipo de pessoa aqui. Aí, ele vem dizendo, né? Se você fica... Você fica... Ai, uma amenazada. Eu tô tossindo bastante. Então, ele tem aqui pra saber se você é esse tipo de pessoa que precisa usar esse tipo de... De protetor solar. Ele pergunta assim, você fica exposto ao sol, você fica vermelho? Aí, tem sim e não. Aí, se sim, é... Depois de você ficar vermelho, você fica preto? Aí, se não, então é esse aqui. Se sim, seria o número 2. O número 2. É o tipo 2. E o número 3 é o que eu vou comprar, não. É o que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei também. Então, esse tipo 1 aqui é pra quem fica com a pele vermelha e continua vermelha. O tipo 2, que eu não tenho, eu não comprei, é quem fica com a pele vermelha e depois fica escuro, fica preto, fica moreno. E o 3, que é aqui, é pra quem fica preto mesmo. Pra quem já pega um pouquinho de sol e fica preto. E aí, então, é isso aqui. Ele fala que você pode usar todos os dias. E o fator dele é 50. Todos eles que eu comprei é fator 50. Eu acho que mais e mais tem esse fator mais alto, 50. A maioria dos que eu vi lá também era 50. Não que não tenha dos outros. Tem, né? De menos, no caso. Mas esse aqui é 50. Aí, ele tem aqui também, essa partezinha aqui, ele fala o seguinte, né? Um número não sabe. Aqui, ele é waterproof. Será que eu vou conseguir mostrar também? Fica em katakana. Waterproof. Seria a prova d'água. Então, se você quer saber se o produtor solar que você tá vendo, se ele é a prova d'água, procura isso aqui, ó. É waterproof. Vai estar em katakana. E aí, ele diz que ele é, sim. Ele é tsuyoi. A menja, né? Eto, mizu ni tsuyoi. Mizu ni tsuyoi. Que seria, ele é forte contra a água. Ou seja, ele é a prova d'água. E ele... A se também. A se seria, né? Você... A se seria o seu suor. Então, ele também é forte contra o seu suor. Forte assim, no sentido que você transpirando bastante, ele ainda vai permanecer na sua pele. Aí, ele fala kantan ofu. Kantan ofu. Que você consegue tirar também ele com facilidade. Você... Com qualquer tipo de sequen. Sequen seria o sabonete. Ou então, sabonete pro rosto, né? Zengan. Ele... Você consegue tirar, né? Ele da pele no final do dia ali. Quando você for tomar banho, ele sai com facilidade. Ok? Você derrubou, né? Agora fica lá. O tsugi, né? O outro tipo que eu vou mostrar aqui é o tipo 3. Então, o tipo 2 é o tipo que eu não tenho. Eu não comprei. Porque aqui em casa a gente fica ou vermelho, vermelho. Ou preto, preto. O Kaito usa esse daqui. Que ele fica... Ele é bem branquinho. E esse daqui é pra Helena e pro marido. Que eles ficam... Eles já são morenos. A Helena, ela é mais morena que eu. E mais morena que o Kaito. E é pro seu pai. Então, eles ficam pretos. Quer dizer, a Helena não sei que é o primeiro verão dela. Mas provavelmente. E o meu marido, ele pegou um solzinho. Ele fica bem moreno mesmo. Então, ele fala, né? Sugu, hada ga kuroku. Kuroku vem de kuroi, de preto, né? Kuroku nari yasui katani. Então, esse preto, na verdade, pra gente, a gente fala que é moreno, né? Quem fica moreno rapidinho, com um pouquinho de sol. O restante é tudo igual, né? Ele tem 50 de fator, né? Aqui, de proteção. Aqui também, ele vem dizendo que é kao e karadayo. Que é tanto pro rosto, quanto pro corpo. E aqui, aquela parte que eu falei ali, né? Pra você saber se você é desse tipo de... Pra esse aqui. Nossa, é difícil. Comendo na saia. Aí, ele fala, né? Você fica... Depois que você toma sol, você fica vermelho? Aí, se sim, ele vai lá pra cima. Se não, ele já fala que você... Se você fica preto, se sim, você é desse tipo de pele. É do tipo 3. Tá bom? E é isso. O resto é a mesma coisa. Ele é o ataprufo contra a C. Que seria, né? O suor. E ele é forte contra a água também, assim. Você entra na água. O Guilher... Oi, oi, oi. Como você... Pergunta alguma coisa, será? Ah, tudo bem. Tudo bem. Fora a tosse, né? A tosse tá... Não sei nem por que que deu essa tosse do nada. Não tem nenhum sintoma. Nem garganta inflamada, nem nada. Mas... É só um detalhe, né? Mas quem que deu esse arigatão. O próximo que eu vou mostrar é esse spray. Eu uso também desse tipo aqui. Que eu acho ele bem prático. E, às vezes, você não quer ficar com a mão toda, né? Melequentinha ali. E é bom também, quando você já passou a maquiagem, você fala assim... Nossa! A minha maquiagem... Tem maquiagem que não tem, né? É o fator, né? De proteção. E aí, então, você maquiagem todo e faz... Nossa! Esqueci de passar o protetor solar antes. Ah, então... Isso aqui é bom que você pode passar por cima. Né? Ele deixa... Ele protege mesmo você passando assim por cima. Ele também é fator 50. Isso aqui é fácil de identificar, né? Então, ele é spray. E ele fala... Suga kawaku. Suga kawaku. Que ele... Ele seca bem rápido. Amo esse. Muito bom. Eu também. Eu uso... Ano passado eu tava usando... Não sei nem se tem ainda. Mas esse aqui eu usei... Não só ano passado, mas antes também. Eu não lembro se era da Biore. Mas sempre desse tipo de spray. Que é muito prático. Ainda mais com crianças, às vezes, né? É... Se passar rapidinho o spray ali. Ajuda bastante. E uma coisa que eu não sabia. É que ele fala que você pode passar no cabelo também. Então, ele fala que, ó... É... Aqui. Não dá pra ver, né? Mas é o cabelo. Cande de cabelo. Kamiya. Hifu. 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 Torri. Torri seria o couro cabeludo. Então, você pode passar no seu cabelo. E no couro cabeludo aqui. Também se pegar no couro cabeludo também. É... Também é bom. Aí, mesma coisa. Ele também fala que ele é waterproof. Agora eu acho que dá pra ver. Tá bem grande aqui, ó. Waterproof. Então, isso aqui que você tem que ver. Se você quer saber se é a prova d'água. A maioria é. Pelo menos, ele fala que é tsuyoi, né? Que ele é... Ele é forte. Aqui, ó. Forte. Tsuyoi. Mesma coisa que estava escrito no outro. Ase mizunitsuyoi. Que é... Tanto que ele é forte, né? Pra... Pro seu suor, né? Contra suor, conta pra... É... Água. Esse spray pode ir pra criança? Ele não fala. Ele não fala se pode ir pra criança. Mas, sendo uma idade, assim, né? Não muito pequena. Assim, bebezinho. Eles não falam nem que pode, nem que pode. Mas, ó... Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, não. Ele fala só que é pra você tomar cuidado. Deixar fora do alcance da criança. Mas, eu acredito que uma... Sendo criança, né? Não sendo bebê de menos de seis meses. Que pode, sim. Usar esse tipo aqui. É... O que mais? Só tomar cuidado, né? Criança, às vezes, não deixa... Não fica parado. Então, às vezes, você passa e pega no olho. Alguma coisa assim. Não é... Não é muito legal, não, né? O que mais? Acho que o resto... O resto aqui, ele fala a mesma coisa. Do que os outros. Sugokawa. E tinitititibeta. É, ele fala que não fica melecadinho. E aqui, ó. Agora também dá pra ver melhor. Ele também é pra Kao. E Karadayo. Kao seria o rosto. Karadayo. Também pro corpo. É... Ah, que legal. Serve pro cabelo. Sempre fica um couro cabeludo dolorido. É isso mesmo? É mesmo, Fabiola? Então... Também é uma novidade pra mim. Eu não sabia que podia usar assim também, não. É... E é isso. Não tem mais nenhuma outra informação. Se que eu posso passar pra vocês. Ah, ele fala também depois que é fácil de tirar, né? Kanta ni otoseru. É... Hum... 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 E é isso, gente. Não tem mais nenhum. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí ele fala que até... De cabeça pra baixo você pode usar. Até de cabeça pra baixo assim, sabe? Ele sai. É... Fala, né? Pra você chacoalhar bem. Hum... E ele fala que é... Tome. 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 Então, ele... Porque ele é transparente, ele não fica branco, né? Então você pode passar... Que tudo fica protegido. E é isso. Esse aqui é da Biorelho, tipo de spray. Ok? Eu uso como primer. Ah, sim. Você passa antes, né? Ah, falando disso... Vamos pra esse, então. O outro também... O que eu vi lá. Ah, quando eu vou pra praia eu rio que fica o dia todo no sol, fica o vermelho. Assim, né? Fica o dia todo. Então seria o rosa, né? Esse aqui pra quem fica vermelho. É bom também experimentar esse aqui. E esse aqui, gente, é pras mulheres que usam maquiagem, base. E esse aqui já é, tipo, um BB Cream com uma base. Né? Ele... Pra quem não quer tomar sol, eu vou abrir ele aqui pra poder mostrar pra vocês verem. Deixa eu ver como é que abre. Ah, ele tem um selo aqui. Mas ele é tipo uma base. Ele tem cor. Então, né? É... Toma cuidado, né? Quem não quer, às vezes, quer um negócio transparente. Compre um desse e vem. É tipo uma base, né? Então, homens, né? Que não querem passar base. Esse aqui seria com cor, tá? Eu vou mostrar. Tô mostrando aqui, mas não tem quase nada, gente. Vou mostrar aqui na minha pele. Ah, olha só como é que ele é. O ruim desses tipos, assim, é que não... Ai, ele tá saindo bastante. Vou fechar logo. Não tem, assim, muitas cores. Muitas cores, assim, muitos tons. Então, pode ser que não fique exatamente o tom da sua pele. Aí é ruim, né? Mas olha aqui, eu vou passar ele aqui. E ele diz que cobre manchas, cobre essas... Né? Chimi. Chimi são essas sardinhas, assim, sabe? Mas que não... Que são de sol mesmo. De queimadura de sol. Olha aqui. Aí ele diz que cobre tudo. E um pouquinho só, você consegue espalhar bastante. Ele diz que ele não fica melecado. Vamos ver, né? Mas isso aí... Aqui fica difícil também de falar pra vocês, né? Se vai ficar ou não. Mas ele cobre. É, não cobre muito também, não. Vai achar aqui, né? Vai ficar com... Com repouco bom. Mas ele já dá... Ele dá uma corzinha. Então, às vezes, né? Quem... Eu não gosto de usar maquiagem no verão. Eu procuro não usar. Porque hoje tem que gravar vídeo. Mas aí... Então, assim... Uma coisa bem levezinha. Se for, né? Alguma... Com base, assim... Com isso aqui eu usaria. Mas, assim, né? Maquiar tudo... Ai, nossa. Fica suando. Eu não gosto. Tem que tirar. É... Que tempo dura depois de abrir o produto? Depois de abrir o produto... Ele... Acho que ele não vai falar. Eu acho que ele não tem nem tipo... Tem data de validade nesses produtos, assim? Mostrando? Facinho de ver? Não. Eu vou lendo aqui. Vamos ver se eu acho essa informação, tá? É... Quem perguntou? De ouvir. De ouvir. Então, vamos lá. Então, ele cobre, né? Aqui. E ele ajuda a não desfazer a maquiagem depois, né? Porque, às vezes, quando você tá transpirando... Às vezes, né? Vai junto a maquiagem. Ele fala que ajuda a não fazer isso. Aí, ele diz que vai até Yugatamade. O dia inteiro, ele consegue. Você consegue permanecer com ele no rosto. Que ele tem efeito pro dia inteiro. E... Ele tem que falar que é... Hada-iro no jero. Hada-iro é a cor de pele, né? Hada é pele. Iro é cor. Então, cor de pele. Hada-iro no jero. Jero seria o gel, né? Então, ele... Ah, ele ficou bem sequinho, hein? Mas se bem que aqui a pele daqui é diferente, né? E... Não há condicionado, né? Então, talvez na vida real mesmo. E aqui... Lembra que os outros estavam escritos, né? Kao e Karada-yo. Então, aqui ele tá escrito só que é Kao, né? Porque é só pro rosto mesmo. Então, é esse kanji aqui. Kao-yo. Quando você vê que é Kao-yo... Não só esses produtos, assim. Qualquer produto que você queira saber se é pra pele mesmo, pro rosto, se é pro corpo. Esse aqui seria o kanji, então, pro rosto. Será que dá pra enxergar direitinho? É esse daqui. É Kao que chama. Aqui também tem ele. Acho que aqui tá melhor de ver, né? Kao-yo. Então, tá bem na embalagem aqui. É... Deixa eu ver se eu acho aquela informação. A descarricada. Como que usa, né? Então, de manhã, depois de você lavar o rosto, você passaria, né? Um pouquinho. Não precisa colocar muita quantidade que ele tá falando. E aí, então, você espalha, né? Mesmo sendo pouco, pouca quantidade que você passe, o efeito dele é do mesmo jeito, né? Não precisa... Não dá alergia. Ah, isso é sempre bom. Dá uma olhadinha, hein? Quem tem a pele mais sensível, eu fico até com medo de falar. Não, gente... Mas quem tem a pele sensível, é melhor testar primeiro, né? Pra depois usar mesmo no rosto. Mas pele do rosto, né? Que é um pouquinho diferente da pele de outros lugares. Então, é... Ele tá falando are rugi testo. Que ele já passou por are rugi testo. Olha só. Acho que consegui achar essa informação aqui rápido, né? Mas ele fala, né? Então, é o seguinte. Ele passou por teste de alergia, mas nem todo mundo que tem alergia, pode ser que não tenha alergia. Quer dizer, mesmo que esse produto já tenha passado por teste, pode ser que ocorra alergia também. Porque aí depende da pessoa. Então, quem tem muito sensível, dá uma passadinha, sei lá, em algum lugar assim. Pra poder ver. Né? A pele do rosto é mais sensível. E, nossa, se der alguma coisa, né? É o rosto, né? Ruim. E o próximo que eu vou mostrar, então... É esse aqui. O próximo e último, que depois a gente vai falar sobre loção pós-sol. Que é esse daqui. Eu vou tirar da embalagem pra ficar melhor. Mas ele vem dois. Ele vem dois. Aí você acha assim, ah, o que será esse outro, né? A gente sempre fica achando que é algum presente, alguma coisa diferente pra gente testar. Mas não. É exatamente a mesma coisa, só que ele é pequenininho. Ele é pequenininho pra você, justamente, você levar na bolsa. Olha, ele vem assim. Esse aqui é o normal. Tem ele vendendo o normal. Não é, tipo, amostra grátis. Tá? Esse aqui. Porque às vezes você fala assim, ué, mas tá o mesmo preço? Porque a gente tem... Já costuma achar que é alguma coisa grátis, né? Esse vidrinho pequenininho. Mas ele não era grátis, não. Tinha esse separado. E tinha os dois juntos. Eu preferi comprar os dois juntos. Porque é bom ter um pequenininho pra você pôr na bolsa. Quando acabar aqui, você pode colocar, né? Tentar colocar. Acho que dá pra colocar assim. Aqui dentro também. E ele fala que é um super water gel. Aqui, ó. Ele é tipo um gel. E ele fala que parece uma água. Então, parece que ele espalha como se você estivesse passando uma aguinha no rosto, né? Assim, né? O vídeo tá escuro, né? Eu vou... Eu vou melhorar a luz depois. Depois não, na próxima. É porque ela dormiu. Agora ela dormiu aqui. E se eu sentar e for pra sala, ela vai acordar. Mas é como se você estivesse passando esse queixou sui. Queixou sui é o que você passa, sabe? Na pele de manhã. Que... Pra dar mais... Tem umas vitaminas no queixou sui. Mas é igual uma aguinha mesmo. Aqui. Então, ele é super water gel. E ele também é 50. E ele fala também que é hiyakedome. Hiyakedome. Que ele é... Né? É pra... Pro sol, né? Proteger do sol. Ah, aqui. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui. Ao contrário. Fica difícil de ver. Mas... Ah, ele fala, né? Seiken de otosero. Que é fácil de você tirar com o... O seiken. Seiken é um sabonete. Aí, de novo. Aquela informação que tem em todos os lugares. Que é tanto pro rosto. Quanto para o corpo. Então... Esse aqui é da Nivea. A Nivea também tem no mundo inteiro. Ele também é fator 50. E ele é como se fosse um gel. É... Que mais? Alguma outra... Informação aqui diferente? Aí, ele fala que é pro dia a dia. E ele, apesar de ser... Ele fala assim. Apesar de ser 50. O fator 50. Ele parece que é só uma água que você tá passando. Parece. É protetor solar. Isso. Mas é exatamente isso que ele tá falando. É protetor solar. Mas quando você passa. Ele parece que você tá passando só uma aguinha no seu rosto, né? Mas é porque ele tá querendo dizer que... Né? É... É bem pouquinho que você passa assim. Ele já... Você consegue passar aí no rosto todo. É... E é isso. Fora isso, não tem mais nenhuma outra informação, né? Ele fala que é... Wataprufo. Será? Amizunoyoni... Ah... Deixa eu ver se ele é a prova d'água. Eu acho que ele não tá falando isso, não. Hum... Não. Olha só. Ele é... Ele fala que é watajeru. Super watajeru. Mas ele não fala que ele é a prova d'água. Não fala que ele é a prova de suor. Igual os outros estavam falando, não. Ele fala que é pro dia a dia. Então, assim. Não é pra quando você vai na praia. Não é pra quando você vai na piscina, não. Ele pode até ser um pouquinho, né? Contra o suor. Porque todos eles, eles sempre falam um pouquinho. Mas aqui não tá escrito, não. Falou que passou por teste de alergia também. Mas mesma coisa. É... Não é que... Que... Qualquer tipo de pessoa que vá usar que não dê alergia. Mas ele já passou por teste de alergia. E é isso. É... Ele não disse que é prova de... De água. Tá bom? Esse aqui. E aqui que eu falei, né? Esse aqui é a mesma coisa, só que pequenininho pra você. O menino sai. Levar na bolsa. Né? Pequenininho. Ele fica bem pequenininho. Então, prático, né? De levar. Ele fala... Que é pra você portátil. Né? Que é pra você portátil. Pode passar em crianças de 11 anos? Crianças de 11 anos, acho que pode sim. Ele não... Como eu falei, né? Ele não disse que pode passar. Nem que não pode. É porque essa idade já é meio que normal, né? Mas é a mesma coisa. Só questão de alergia mesmo. Tem que tomar cuidado. Né? E os próximos aqui. Eu vou mostrar esse aqui. Já que a gente tá falando bastante de criança. Esse aqui é o pós-sol. Né? Eu acho que eu vou tirar da embalagem. Porque já tá escuro. E essas embalagens brilhosas. Aí vai complicar mais ainda aqui, né? Então, eu vou... Vou pegar primeiro esse aqui. Vou mostrar pra vocês. Ele é Calamine. Calamine. O nome Calamine Roushão. Eu não... Eu lembro que tinha algum produto no Brasil que era bem parecido com esse nome aqui. Ah, pós-sol. Então, ele... O kanji que você tem que ver é esse aqui, ó. Hiake. Hiake. Seria, né? O... Você tomar sol. Esse kanji aqui, que seria ato. Ou então go, né? Depende da leitura dele ali. Mas é tipo, depois de tomar sol. Depois de tomar sol. Sabe quando você fica... A pele fica... Ele fala, né? Hiri, hiri. Com aquela sensação que tá queimando. Caladril. É isso mesmo. Eu tava confundindo. Eu falei, Calamine. Mas não é muito estranho esse Calamine, Calamine. É Caladril. Eu usei muito Caladril no Brasil. E aqui, então, ele diz que ele parece, né? Um... Um... Que parece como se fossem... Esses loçõezinhos que você passa no rosto. E ele diz que você... É... Deixa eu ver. Ele tem remédio, né? Ele diz... Yakuyo. Né? Tem remédio aqui. Que é justamente pra... Mas é fraco, né? Ele diz que não é... É só pó e sol mesmo, né? Aí, o que eu queria mostrar, né? Kodomo nimo. Né? Okosama. Okosama nimo. Okosama seria criança. Okosama. Uma forma de falar, né? Kodomo. Deixa eu ver se vai cair. Aqui. Na embalagem aqui, também ele fala, né? Okosama nimo. Então, criança também pode usar esse... Esse ronjom aqui. É uma loçãozinha, né? Pós-sol. É... Que mais? Ele fala, não só, né? Depois de você ir à praia, mas também depois de você praticar algum esporte. Alguma coisa assim. Que você, né? Passar... Dá aquele alívio. É... Tira, né? Essa sensação da pele de que tá irritada. E ele fala, não só pro sol, mas também pra neve. É porque assim, neve? Eu tô lendo certo? É sim. Porque às vezes, né? Quando a gente... A neve queima também, né? Muito frio. O frio queima também, né? Mas quando tá muito frio e ventando, você sente a pele. Fica... Aí então, é... Ele disse que pode passar também, né? Depois da neve, no caso. Ele disse pra você chacoalhar bem antes de você usar. E aí com um coton, com algodão... Ou então com a mão mesmo, você passa, né? Vai passando ali. E aí depois, se você for, né? No caso, mulher que for fazer maquiar, essas coisas assim, você passa antes. Queimadura de frio, isso mesmo. Queima. O frio queima, né? E aí então, você pode usar. Aí ele fala, né? O Chewy. Chewy seria pra você ter atenção, né? Dá uma olhadinha primeiro, faz o teste, vê se não dá nada, né? Aí tô pedindo pra criança de um aninho. Ele não diz assim, a partir de que idade, né? Mas eu acho que não sendo, tipo, menos de seis... Menos de seis meses, geralmente a gente não usa nada, né? Eles falam pra não usar. Mas depois disso, eu acredito que pode usar sim. Só aquele negócio, né? Faz o testezinho, né? Ver como que reage. Quanto custa? É muito caro. Eu tinha notinha, mas eu não tenho ela agora aqui. Mas... Não me lembro mesmo. Não lembro nem ter a mínima ideia. Porque quando eu compro as coisas pro portal, eu compro pro mês todo. Então, eu não... Assim, de cada produto, eu não vou me lembrar. Eu sei que esse aqui foi um pouquinho mais caro, né? Da maquiagem. E o restante agora eu não me lembro. Tem esse... Esse aqui ele tá dizendo que é pra criança também, né? E esse outro aqui que eu vou mostrar, ele não diz nada, né? Sobre criança. E ele também, ele é uma loção, né? Ele diz também que é pós-sol. Deixa eu ver aqui onde que ele tá escrito. Ele tá escrito atrás que é pós-sol. Porque, na verdade, ele é uma loção que vai deixar a pele refrescante. Ele fala assim, kuro. É que a gente fala kuro em japonês. Então, ele tem um pouquinho de remédio. O remédio que eu falo assim, ele tem... Ele não é uma loção normal, né? A balagem mudou? Mudou? Aqui tá assim. Mudou. Eu não sei, não conheço como era antes, né? Aí, então... Esse daqui seria mais ou menos a mesma coisa. Só que ele deixa a pele com a sensação de refrescância. Sabe quando você fica... A bana assim, fica bem... Parece que você passou alguma coisa... Aqueles negócios de lipo, né? Alguma coisa assim. Ele fica com aquela sensação de refrescância. E ele também dá... Moistar. Moistar. Pra ficar com... Como é que é o nome? Úmido não, né? Mas hidratado. Aquele que você mostrou de maquiagem. Isso. Esse aqui, né? Isso eu mostrei já o de maquiagem. Ele tem cor, né? É um protetor solar com cor de base, né? De pele. E aí, então... Ele diz que é bem fraco, né? Então, aquele negócio, né? Provavelmente... Quem tem alergia dá uma olhadinha. Mas pode ser que não tenha problema com alergia. Aí ele fala quando usar. Aí depois de praticar esporte. Depois do ofurô. Então, se você tá ali. Você entra no ofurô. E você quer aquela sensação de refrescância depois. Você pode usar ele também. Que mais? Depois que pegar sol, né? Claro. Esse hiri-hiri. Hiri-hiri que chama, né? De você ficar com a pele, né? Parece que tá coçando, né? Tá queimada. E o que mais? Ah, outra coisa que eu achei interessante. Peles oleosas. Você que tem... Se você tem a pele oleosa. Ele diz que dá uma sensação de refrescância. Pra quem tem pele oleosa. Então, né? Passa ali e fica com a sensação de refrescância. E pele mais seca. Por mais tempo. É isso que eu achei interessante. Que o outro, o Calamine, ele não faz isso, né? Porque esse aqui ele fica cura. O Calamine, não. O Calamine, ele é só uma loção mesmo pós-sol. E pós-neve. Né? Queimadura de neve. E é isso. Mesma coisa que fala de todos. Se você tiver algum problema. Se você notar que tá alguma coisa diferente. Lave. Procure um médico. Se você tiver com algum machucado na pele, não usar. Deixar fora os óculos das crianças. Esse de sempre, né? A gente comprou tudo isso aqui no Conan. Esse aqui, ele tá dizendo que é o Han by Saki. Han by Saki é Conan. Então, eu acredito que não tenha ele em outros lugares. Ele tenha só no Conan. Que seria o home center chamado Conan. Né? Mas deve ter, com certeza. Esse aqui tá na seção também de protetor solar. Então, com certeza, deve ter outros também. Esse aqui foram os dois que se destacaram ali. E aí, então, eu optei por esse. Mas, né? Você olhando os kanjis que eu mostrei ali. Você consegue achar tanto, né? Qualquer outro tipo de Hyakedomé. Quanto o Hyakedomé. De depois, né? Hyaké ató. Hyaké gol. Ok? Chegou, né, Verônica? Ah, não esqueça. Quem tá assistindo a live. Ou quem for assistir a live depois. Coloca aí nos comentários. Estou no Japão. Quero participar do sorteio. Porque nessa live aqui. A gente vai... Eu vou pegar... Vou sortear na sexta-feira. Agora. Sexta-feira. Agora eu vou mostrar as últimas partes dos produtos que tem aqui pra esse mês. E a gente vai fazer um sorteio desse mês. Tá bom? Então, já vai deixando nos comentários aí. Estou no Japão e quero participar. Ou alguma coisa assim. Posso mostrar sim, Flávia. É isso aqui de cor, né? A base. É esse da Biore. Aqui. Ele é assim, ó. E aí, então... Ah, isso mesmo. A Paulinha já colocou ali, né? Estou... Ah, Marilza. Porque mesmo que você não esteja no Japão. Se você tem... É... Se você tem algum parente, alguém aqui no Japão que você queira presentear de repente, né? Você pode participar também. Eu só não posso mandar essas coisas para o Brasil. Tá bom? Isso. Eu quero participar. Também pode colocar aí nos comentários dessa forma. Só comentar alguma coisa. Na verdade, você já vai estar participando do sorteio de sexta-feira. Tá bom? Mas aí tem que ter certeza se você está no Japão mesmo. Ok? Então, é isso. Então, vai comentando aí. Mesmo que você assista a live em outro dia. Antes da sexta-feira, né? No caso. Você já vai conseguir participar do sorteio. Tá bom? É isso, gente. Uma ótima tarde para vocês. E até a próxima. Então, até sexta-feira, né? Né? Bye, bye. Tchau, tchau, tchau.